No vídeo de hoje eu vou trazer aqui um trecho bem legal, gente, de encontro histórico, isso mesmo, o Rogério Senna lá em Manchester com o Ederson batendo papo, foi uma situação bem legal, além disso, eu vou trazer também informações, novidades a respeito de Fonte Nova e Numerite. Para completar, tem informação sobre Jean Lucas, isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Nação Tricoloma, boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantando Vara, mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar no site da Centauri, está aqui, gente, à sua disposição, o cupom BARA10 para você garantir mais 10% de desconto em vários produtos vendidos e entregues pela Centauri, o cupom está aqui para você usar nesse link da ASICS, que já está com 35% de desconto no site, o valor final está aqui para você correr, e já garantir, porque vale muito a pena, gente, está aqui, o valor final para você saber o que é que você pode ter, o valor vai de R$ 3,99,99 para R$ 233,99. Clique aqui no link, fique saído pelo comentário também na descrição do vídeo e aproveite a oferta. Além de tudo isso, gente, vocês já estão acompanhando a gente aqui, eu peço a você mais uma vez a sua ajuda, hashtag Barabaia50k para você se inscrever e a gente fortalecer rumo aos 50 mil inscritos aqui no canal Barabaia. Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui informação sobre ele, Jean Lucas, e tem desta vez, gente, página Santista, já anunciando o acerto, e está aqui, gente, a página de olho no Peixe, trouxe aqui, mais cedo postaram até, o Grupo City está próximo de chegar a um acerto financeiro com o Santos, sendo assim, Jean Lucas está próximo de ser jogador do Bahia. E aqui, agora à tarde, trouxeram. Santos e Grupo City, Bahia, viu? Chegaram a um acordo, Jean Lucas vai jogar no Bahia, depois pode ser repassado para outro time do grupo no exterior. Tá aí, gente, claro, a gente faz ressalvas, esse pode ser repassado como se não pudesse ficar no Bahia, é um pouco de recalque, a verdade é essa, mas o importante é a gente saber que está tudo certo, pelo visto, e agora é só uma questão de detalhes finais, exames médicos, aprovações em exames médicos, assinar contrato e ser anunciado. Sobre ele já vinha dizendo há algum tempo, vale a pena o Bahia fazer esforço, é um atleta que é do desejo de Rogério Senne, tem um perfil interessante, é jovem ainda, tem 25 anos, e vai agregar bastante para o nosso meio de campo, é box to box, jogou bem aqui na Fontenove, inclusive, contra o Bahia, aquele jogo que o Santos acabou virando, enfim, né, que ele seja bem-vindo e agregue, o mais importante é isso, é o Bahia não trazer apenas contratação, é trazer jogador reforço, que venha para agregar e para vestir essa camisa do nosso tricolor de aço. Tá aí, gente, a gente vai com o pé de perto, qualquer coisa, o Bahia oficializando, a gente segue traz para vocês, mas, inclusive, vai na linha do que a gente tem obtido informação, tudo muito bem encaminhado, o Bahia conseguiu atravessar o Inter, e Jean Lucas vai ser jogador do nosso tricolor de aço. Outra informação que eu vou trazer agora, é uma informação muito interessante, eu vou explicar para vocês um detalhe que chama a atenção, que é a respeito da Number Right da Fontenove, gente, vamos trazer aqui, para vocês verem essa reportagem, que veio de Lauro Jardim, e o Benilson está reproduzindo aqui na página deles. Martelo Batido, saiba qual empresa adquiriu o Number Right da Arena Fontenove. E está aqui, gente, a reportagem. Após mais de 10 anos de reinauguração, a Itaipava Arena Fontenove vai mudar de nome. Com o fim da parceria com a marca de cerveja, o maior estádio da Bahia fechou acordo com a Casa de Apostas. Com o novo patrocinador, que será detentor do Number Right, o equipamento passará a se chamar Casa de Apostas de Arena Fontenove. A informação foi divulgada pela coluna Lauro Jardim, do site O Globo. De acordo com a publicação, a mudança já ocorrerá a partir de 2024. A empresa de apostas esportivas online pagou 50 milhões por um contrato de 4 anos. Percebam, viu, gente? Anteriormente, Itaipava e Fontenove haviam fechado um acordo de 10 anos pelo valor de 100 milhões. O vínculo foi selado em abril de 2013, quando o estádio foi reinaugurado para a Copa do Mundo de 2014. Está aí, gente, situação bem curiosa. E nas entrelinhas, no detalhe, tem algo que é muito importante, que é o seguinte, gente. O consórcio da Arena Fontenove, o Aessa Debrecht, que hoje em dia tem outros nomes, ele vai até 2028, é quem administra a Fontenove. A partir de 2028, o Bahia, é o que diz, tem interesse, sim, em administrar. Mas esse anúncio, esse acerto com a Casa de Apostas só reforça isso. E por quê? Porque o contrato da Casa de Apostas, o Number Right, foi de apenas 4 anos. O que significa? Já reforça que, a partir de 2028, o Bahia deve assumir a administração. E, para completar, já deve fazer um combo de administração do Bahia com o Number Right. Tal qual o Grupo City faz em outros países, em outros mundos. O próprio Atirádio Estádio é um exemplo. E isso, com certeza, reforçou. Porque ninguém ia fechar um contrato de 4 anos à toa. Está mais do que claro que a tendência é que, a partir de 2028, o Bahia assuma de vez a Fontenove, tenha também o Number Right. Enfim, isso só reforça. Mas que bom, né? Fechou o acordo. Não dá para ficar sem o Number Right. É um suporte financeiro para a própria Arena Fontenove. E que isso agregue para o estádio, agregue, em consequência, para o nosso Esquadrão de Aço. Outra informação que eu vou trazer agora, gente, é sobre um encontro histórico envolvendo o Ederson e o nosso treinador, goleiro, né? Rogério Senna. Vamos trazer aqui, gente, um pequeno trecho. Porque o vídeo todo a gente não pode trazer. Então, vocês podem ter acesso no YouTube. Vou ver se eu disponibilizo o link também para vocês do vídeo todo. Mas eu vou trazer um trecho bem legal e vou também preservar. Não posso trazer imagens de campo. Está aqui, gente, na própria página principal do Manchester City, lá no Twitter. Aqui, né? O moderno goleiro brasileiro, enfim, né? E aqui, Ederson, fazendo referência aí ao Rogério Senna. E, claro, a admiração mútua. Até porque ele começou lá no São Paulo. Aqui, Ederson conhece o seu herói, Rogério Senna. E vamos trazer aqui, gente, esse trecho pequeno. Mais uma vez, eu vou dizer a vocês que eu vou preservar, eventualmente, a imagem de campo. Mas vamos trazer aqui porque foi bem legal, realmente. E é, sim, um encontro histórico e que, com certeza, vai repercutir bastante. Vamos trazer aqui, gente, para vocês verem. Eu consigo ver a mim mesmo quando vejo você jogar. Eu vou pensar sobre o Ederson e o gol do Bidateker no próximo ano. E eu falei, no próximo que tiver, eu vou pegar a bola e vou bater. E ele? Aqui, que pode... Como você está? Como está? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Kutcher. Quanto tempo, hein? Muito tempo, né? Desde 2016. Desde 2016. Você está bem ou não? Estou bem, e você? Pô, se eu estivesse com você, jovem, assim, elegante, assim... É um cara que, até hoje, eu vejo vídeos dele no YouTube. É um grande ídolo que eu tenho no futebol, que eu carrego. É uma inspiração para mim. Aqui nós estamos falando de um goleiro brasileiro e de um goleiro mundial, né? De um cara que está fazendo história no futebol mundial. Mas, para mim, é um prazer muito grande poder, através do Bahia, do Grupo City, poder estar aqui hoje fazendo uma visita para esse garoto que começou pequenininho no mesmo clube que eu... Está aí, né, gente? Bem legal. Na íntegra eu vou deixar aqui o link para vocês. A gente não pode trazer direito de transmissão, mas bacana aí por alguns motivos. Primeiro, porque agrega muito a marca. Percebam que foi a iniciativa do Manchester City com o Bahia. Os dois lado a lado. Isso dá sinais da importância do Bahia cada vez mais no Grupo City. E, segundo, o Rogério Senna imerso completamente no projeto, focado 100% com ambição. E isso é muito importante que a gente finalmente tenha um treinador que entendeu a importância do projeto para o Bahia e está realmente, como se fala, totalmente entregue ao projeto e que isso traga para a gente bons resultados dentro em breve. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com o Jarei para completar duas coisas. Ajuda a gente a chegar a 50 mil inscritos no canal e também aproveita a promoção na Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.